O mundo veio, que tá virado, seu delegado, preste atenção Vê se devolve o revólver do tropeiro, vá desarmar, deserdeir e deixe em paz o cidadão O mundo veio, que tá virado, seu delegado, preste atenção Vê se devolve o revólver do tropeiro, vá desarmar, deserdeir e deixe em paz o cidadão Vê se devolve o revólver do tropeiro, vá desarmar, deserdeir e deixe em paz o cidadão